Observando se a presença foi computada, a presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios dos senhores Ricardo Augusto Simões Campos, diretor técnico e de expansão da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 2067 de 2019, publicado no Diário do Legislativo do dia 3 do 10 de 2019, do senhor Valdir Mendes Barranco, deputado estadual da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, informando da realização da audiência pública que teve por finalidade discutir o projeto de lei complementar 137 de 2015, de autoria do ex-senador Flecha Ribeiro, do PSDB Pará, que estabelece uma série de critérios para a criação de novos municípios. Do senhor Sérgio Guzmão Sujodowski, presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 564 de 2019. do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento de número 1821 de 2019. E do senhor Daniel Laje da Assunção, superintendente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., prestando informações relativas ao requerimento número 2471 de 2019, publicado no Diário do Legislativo, do dia 17 de 10 de 2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, requerimento de número 5.367, que requer nos termos regimentais seja realizada a audiência pública para debater a proposta de fusão de municípios constante da denominada PEC do Pacto Federativo, apresentada pelo governo federal nesta data ao Congresso Nacional. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 5.380 de 2019, de autoria do deputado Raul Belém, requer nos termos regimentais seja realizada a audiência pública para debater os impactos da PEC Federal, do Pacto Federativo, que prevê a incorporação pelo município vizinho de cidades com menos de 5 mil habitantes, tendo em vista que o Estado de Minas Gerais tem 853 municípios. Em votação, o requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Esse requerimento, o deputado Bertão chegou agora. Ele está viajando, não está aqui. A senhora vai apreciar sem assinatura em Médici. Ele está viajando e não. Requerimento de autoria do deputado Bertão, vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, requer seja realizada a audiência pública para debater a regularização fundiária urbana no município de Uberlândia. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pode ler o requerimento e passar para o deputado Fernando Pacheco, que é a sua autoria. Eu passo agora a presidência para o deputado Fernando Pacheco para apresentar a matéria de minha autoria. Presidente, quero apresentar o requerimento de número 505.391 de 2019, que requer seja realizada a audiência pública para debater a proposta de emenda constitucional enviada ao Congresso Nacional pelo governo federal, que poderá resultar na extinção de 231 municípios mineiros. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra à presidenta. Agradeço aqui o deputado Fernando Pacheco. Registro também a presença do deputado João Magalhães, que muito nos honra com a sua presença nesta comissão. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser tratada nessa fase. A presidência destina, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.